E aí Nossa buscou na pontinha velho É cadê ele? Oi bom dia Tem pallet aqui em cima? É mano como é que sei É bom dia Cara, eu não sei onde esta o portão na real Ah, tá aqui. Será que eu chego? O Hope? Nossa, ele fadigou, velho. Nossa, Hope muito monstro, velho. Cê é louco, velho. Oh, Hope muito, mano. O Hope é do caralho, velho. O cara já tá aqui, velho. What the fuck, mano? Nossa, achei que buscava, cara. O Lombi. Nossa, eu não vi que ele tinha hitado, velho. Nossa, eu não vi que ele tinha temor. Nossa, eu não vi que isso. Ah, eu não vi que euges a atalão. Ah! Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Ah, eu devia ter desviado agora, eu joguei em morto. E aí, caindo, salve. É que eu fico aqui quanto tempo de Hope com ele. O que é isso? 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 A Copinha tinha falado que Copi significava alguma coisa. Esqueci agora. É, café em coreano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não usa corrente não? É bom velho Caralho, errou essa correntinha O 18 Um skip de x1 contra o santarelo Tenho medo, velho Esse pinhead tá no foco, né, cara? Não 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 Não, 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 não 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 Caralho, esse... Esse layout tá um pouco quebrado, né, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Tá chegando um zumbi aqui, velho Tá chegando um zumbi aqui, velho Quase 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 Eu vou aceitar a linguiça Eu vou aceitar a linguiça O cara tá muito, né, velho? O cara tá muito, né, velho? Oh Eu vou aceitar a linguiça com a linguiça Eu vou acertar a linguiça Eu vou acertar a linguiça E eu vou acertar a linguiça O que é isso? Santarel, velho. Ele tá... Ele não aceita que não consegue me derrubar. Ah, mano, os caras nem... Nem pensam na possibilidade do Dead Hard, né, cara?